Fala turma, Pedro Feitosa na área para mais um vídeo de análise de jogos de futebol e claro para deixar aquele palpite 100% gratuito para vocês. Hoje o palpite vai ser no jogo entre Flamengo e Olímpia do Paraguai, isso mesmo, jogo que vale vaga para a próxima fase. Quem sabe o Flamengo não tem aí a mesma sorte de que a equipe do Internacional que conseguiu tirar o fortíssimo River Plate da Libertaduras. Então vamos para cima que hoje tem Mengão, tem palpite, tem análise, tem jogo do São Paulo também, jogando em casa contra o San Lorenzo da Argentina e tem mais jogos aí, tanto da Libertadores quanto da Sul-Americana. Vamos para cima, tem R$ 5,00 gratuito para vocês, mesmo você que está vendo aqui esse vídeo agora, é só clicar no link que está aí abaixo, fazer o seu cadastro e garantir os seus R$ 5,00 de forma 100% gratuita. Você só precisa fazer o cadastro, não precisa fazer depósito para poder ganhar esses R$ 5,00, é para você iniciar no mercado de apostas esportivas. Beleza? Vamos para cima, abração e vamos embora às análises. Começando as análises, jogo de Libertadores, jogo que vale vaga, Racing contra Atlético Nacional. No primeiro jogo tivemos incríveis seis gols. O Atlético Nacional meteu 4x2 no Racing, jogando na Colômbia, isso mesmo. É galera, nesse jogo de volta aqui, Racing jogando em casa, sinceramente vejo mais possibilidades de vitórias do Racing do que do Atlético Nacional nesse jogo. O Atlético jogou muito bem, mas é um time que joga bem quando joga em Medellín. Nos jogos fora de casa não tem sido tão bem assim. E tem um detalhe aqui, o Atlético Nacional levou gols nas últimas sete partidas. Então temos aqui dois mercados para trabalhar. Um deles é a vitória do Racing, a 1,55, pela necessidade do resultado. Agora, olha esse mercado aqui, ambas marcam sim nas últimas cinco do Atlético e ambas marcam sim nas últimas cinco do Racing. Então o mercado de ambas pode ser um mercado interessante e olha quanto paga, 2,05. Ao meu ver, o Odd Make aqui, ele entende que o Atlético Nacional não deve fazer gol nessa partida e por isso jogou ambas lá para cima. Vamos dar uma olhada aqui no mercado de mais de 1,5 gols. Esse daí já está lá embaixo, está de 1,30. Mais de 2,5 a 2,08. Interessante também. Você vê como é interessante as coisas. O primeiro jogo teve seis gols e no segundo jogo o Racing precisando fazer dois gols para levar o jogo para os pênaltis. Ainda assim, a odd está altíssima de 2,08. Pedro, qual é a melhor análise para esse jogo? A melhor análise para esse jogo é uma vitória do Racing pela necessidade do resultado e por jogar dentro de casa. Agora, se você quiser dar uma riscadinha um pouco a mais, aí você pode trabalhar. O ambas marcam, que é um padrão tanto de uma equipe quanto da outra. E o que acontece? O Racing vai precisar se abrir demais desde o início para poder tentar tirar essa vantagem do Atlético Nacional. Só que na medida que você se abre demais, você também abre espaço para contra-ataques da equipe visitante. Então tem que ter muito cuidado. Pode ser aí que ambas marcam seja uma boa opção, principalmente para você fazer uma múltipla, uma múltipla de alavancagem. Pode ser interessante com a odd aí de 2,05, beleza? Mas a minha melhor análise para esse jogo fica aqui com a vitória do Racing com odd de 1,55. E na sequência aqui, o segundo jogo da Libertadores é o jogo do Mengão, é o jogo do Flamengo. Olímpia do Paraguai contra a equipe do Flamengo. No jogo de ida, tivemos um Flamengo 1 a 0 dentro de casa. Eu acreditava que o Flamengo teria aí pelo menos feito dois gols no jogo de ida, até para dar mais tranquilidade para o jogo da volta. Esse jogo no Paraguai, parece que o vestiário do Flamengo não está lá essas coisas, porque não é só a confusão do Pedro. A situação interna mesmo do Sampaoli não é bacana entre comissão e jogadores. Então, mesmo assim, o Flamengo ainda é o favorito nesse jogo, mesmo jogando fora de casa, pagando 1,95, enquanto o Olímpia, que joga dentro de casa, pagando quatro vezes. Os números. O Olímpia marcou gols em 80% dos seus jogos, levou gols em 80%, ou seja, padrão de gols e padrão de ambas. O Flamengo não perdeu nove dos últimos dez jogos e marcou gols em oito deles. Menos de 3,5 gols em 100% dos últimos dez jogos do Flamengo. Você vê, os dois times têm o padrão de houver 1,5 alto, o Olímpia tem o padrão de ambas ok, mas o Flamengo tem o padrão de menos de 3,5. Você vê que você tem uma certa oscilação em relação ao mercado, mercado de gols. Especificamente. Para esse jogo, eu vou trabalhar aqui uma operação específica com vocês. Clube Olímpia e Flamengo. Vou aqui em mais opções. Vou em criar aposta. Na minha análise, o Flamengo não perde esse jogo jogando fora de casa. Então, botei aqui empate ou Flamengo a 1,27, juntamente com a linha mínima de escanteios, que é mais de 7,5 cantos. Deu uma odd aí de 1,60. 60% de retorno para o Flamengo não sair derrotado nesse jogo e ter mais do que 7,5 escanteios no jogo. Os escanteios não precisam ser necessariamente do Flamengo. Os escanteios é a soma dos cantos de uma equipe com a outra equipe. Então, se o Flamengo fizer três escanteios e o Olímpia fizer cinco, bateu a nossa linha de oito e estamos lindos. Ah, o Olímpia está precisando do resultado, foi para cima desde o início, conseguiu oito escanteios no jogo. Mesmo que o Flamengo não faça nenhum, a gente também bate a nossa operação, beleza? Então, essa é a minha análise, esse é o meu palpite para Clube Olímpia contra Flamengo, o jogo da Libertadores. Palpite gratuito na tela para vocês. Coloquei que uma unidade com a odd de 1,60 deu um retorno de 1,600. Coloquei Flamengo empate, mais de 7,5 escanteios. É uma linha um pouco mais safe, porque eu coloquei para o Flamengo não sair derrotado nesse confronto e coloquei a linha mínima de escanteios, que é mais de 7,5 escanteios. O Olímpia jogando dentro de casa deve se expor mais do que ele se expôs no jogo de ida no Maracanã e com isso vai buscar mais escanteios. O time do Flamengo é um time que tem um ataque muito positivo, finaliza bastante e trabalha muito esse jogo pelas suas pontas, principalmente com o retorno do Bruno Henrique. Então, é um bom jogo para escanteios, estamos trabalhando na linha mínima e é um bom jogo para o Flamengo não sair derrotado. Então, deu uma odd aí de 1,60. Coloquei aqui minha unidade de 1.000, retorno de 1.600. Esse é o palpite gratuito aqui do YouTube desta quinta-feira de futebol. Vamos de Copa Sul-Americana, temos São Paulo contra a equipe do São Lourenço. É jogo também que vale vaga para a próxima fase. O São Paulo perdeu o jogo de ida por 1x0 lá na Argentina. Esses times argentinos, quando chegam a essas fases eliminatórias, os caras são embaçados. Você vê que o São Paulo estava muito bem, ganhando de todo mundo, está na semifinal da Copa do Brasil, mas foi lá na Argentina, visitou os argentinos e saiu com a derrota. São Paulo não ganhou nas últimas cinco partidas, o São Lourenço não perdeu em oito das últimas dez partidas. Eu sei que é tentador colocar aqui uma vitória do São Paulo a 1,55, mas essa odd não me interessa bastante. Porque, no análise de valor, essa odd do São Paulo, para poder ficar interessante, ela teria que vir aqui pelo menos acima de 1,65. Então, nesse momento que eu estou analisando o jogo aqui para vocês com essa odd de 1,55, eu não acho interessante a vitória do São Paulo, apesar de acreditar na vitória do São Paulo. Pedro, como assim? Como é que você acredita na vitória de um time, mas não acha uma boa colocar ele na operação? E isso daí você precisa entender, porque essa é a diferença do apostador amador para o apostador profissional. Porque é o seguinte, não é porque você acredita que aquele mercado vai acontecer que você tem que entrar naquela aposta. Você tem que fazer uma análise de valor. Ou seja, antes mesmo de você ver a cotação, você faz a análise assim. O jogo de ida lá na Argentina, foi difícil? Como foi? O São Paulo poderia ter tomado o segundo gol? Não poderia? Aí você faz uma análise de dificuldade da partida. Antes de você ver a odd, você faz assim. Se eu for trabalhar a vitória de São Paulo, qual a odd eu acredito que deveria ser para o São Paulo ganhar esse jogo? Na minha análise, não poderia ser menos do que 1,65. Time argentino jogando Copa, seja ela sul-americana ou libertadores, é difícil. O São Lourenço está muito bem, inclusive no campeonato argentino. Desculpa, é porque a gente ouve falar pouco aqui do campeonato argentino. A gente sempre só lembra de Boca Juniors e River Plate. Mas o São Lourenço é hoje uma das cinco ou talvez ali das três forças do campeonato argentino. Então, o São Paulo tem um jogo embaçado, tem um jogo difícil. Trabalhar aqui mercado de gols, eu acho uma opção melhor. Por quê? Caso aconteça do São Paulo levar um gol, a nossa opção aqui do mais de 1,5 gols, ela fica muito interessante. Se o São Paulo fizer um gol, ele ainda assim pode ir em busca do segundo para poder tentar a classificação de forma direta, sem precisar ir para a pênaltis. Então, para esse jogo de São Paulo e São Lourenço, a minha melhor análise é mais de 1,5 gols no odd de 1,36. Interessante para você utilizar numa aposta múltipla. Jogo de volta, Red Bull Bragantino contra a equipe do América Mineiro. No jogo de ida, eu cravei uma ambas marcam nesse jogo. Pois é, muita gente duvidava, só que o América Mineiro, ele marcou gol nas últimas 10 partidas. E ele jogando dentro de casa, ele tinha ainda mais possibilidades de marcar gols. Então, trabalhei no jogo passado, no jogo da semana passada, trabalhei ambas marcam e consegui cravar. Para esse jogo, Bragantino não perdeu 9 dos últimos 10, menos 3,5 nas últimas 7. A América marcou gols em 100% dos seus jogos, só que tomou gols nas últimas 8. O mercado de under está muito interessante. Olha isso aqui. São poucas as vezes que eu vejo um mercado de menos de 3,5 gols pagando 1,44. E observe que é um confronto entre brasileiros. E, geralmente, o Campeonato Brasileiro Série A, Série B, tem uma quantidade menor de gols. É mais um mercado para under gols do que para over gols. Ah, Pedro, mas estamos falando de Sul-Americana. Beleza, ok. Tem que se levar isso em consideração, sim. Porém, ainda assim, são dois times brasileiros jogando contra. Então, eu não tenho como ficar de fora dessa operação aqui. Menos de 3,5 gols para duas equipes brasileiras se enfrentando pagando 1,44. O jogo pode sair 0x0, 1x0, 1x1, 2x0, 2x1, 3x0. E, ainda assim, a gente vai conseguir obter um gol. Então, assim, para não sair 4 gols nessa partida, essa é a minha análise. Menos de 3,5 gols, uma odd de 1,44. Essa é a minha análise para Red Bull Bragantino contra a equipe do América Menina. Encerramos aqui mais um vídeo de análise. Deixei o palpite no jogo do Flamengo com 60% de retorno. Acredito aí que o Flamengo não vai sair derrotado desse confronto. Não vai ser um jogo fácil, não, tá? Sinceramente, não acredito que vai ser um jogo fácil esse do Flamengo. O time da Olimpia jogou bem no Maracanã. O Flamengo já teve dificuldade no jogo de ida e acredito que deve ter dificuldade no jogo da volta também. Mas acredito que o Flamengo não vai sair derrotado. Ou seja, acredito na classificação do Mengão para as quartas de finais dessa Libertadores da Mãe. Valeu! O Flamengo já teve dificuldade no jogo do Flamengo 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 do Flamengo. Obrigado.